Emígona do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um dia com vocês, tá bom? O nosso tema de hoje é Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Vamos ver o que essa pessoa pensa em relação a você, o que ela sente e qual vai ser a atitude dela em relação a você. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, São Lázaro, para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, tá pessoal? Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve nada. Você está conhecendo essa pessoa agora? É uma amizade antiga, uma amizade nova? Alguém que você está querendo ter realmente algum tipo de relação, tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar E vamos prosseguir com a nossa tiragem Lembrando que é uma tiragem para várias energias, são energias generalizadas Portanto, se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta, tá bom? Ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2199-703-7548 Tá bom? Recado dado Vamos dar início à nossa tiragem Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal Gratidão total a vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, tá bom pessoal? Muito obrigado a todo mundo Vamos para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo E faça a sua escolha naturalmente, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Pensamentos, sentimentos e atitude É o famoso tudão da pessoa, tá bom? Que você está trazendo para cá Desculpa pessoal Mentaliza essa pessoa aí Coloque o seu nome no sexto de oração Para que a Nossa Senhora de Fátima possa assim Abrilhantar os seus caminhos e abençoar a sua vida, tá bom? Deixe o seu nome no sexto de orações Das orações e das suas afirmações também Vamos ver os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa Que você trouxe para a mesa de jogo hoje, agora Mentaliza essa pessoa aí, por favor E esse é o canal Enigma do Oriente Deixa eu acertar a câmera aqui Pronto Agora está 100% Para você que escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Pensamentos, sentimentos e atitude Dessa pessoa em relação a você, tá? Muito frio, né pessoal? Muito frio Para você aqui do número 1 Que mentalizou uma pessoa Uma pessoa que você já teve em relação Uma pessoa que você Já teve um relacionamento Vamos ver quais são os pensamentos Sentimentos e atitudes dessa pessoa Em relação a você Falta uma carta que eu vou pegar aqui agora Agora sim, tá bonito A minha opção é 4, pessoal É 4 Então pessoal, vamos lá Para você que pensou em uma pessoa que você já se relacionou Quais são os pensamentos dessa pessoa Em relação a você no dia de hoje? Bom, essa pessoa está fazendo planos, tá? De recompensar você Por alguma coisa que você já possa ter feito a ela Por alguma coisa que você já possa ter realmente ajudado Estendido a sua mão a ela É uma pessoa Que quando pensa em você Ela pensa realmente com felicidade Pensa realmente em celebrações Pensa realmente em momentos inesquecíveis É uma pessoa que tem sim muita saudade de você, tá? É uma pessoa que ela entende Que ela tem que fazer uma escolha na vida dela Para poder equilibrar as coisas entre vocês Aqui realmente vocês estão longe dessa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela Tem um grande defeito de não demonstrar sentimentos E ela tem realmente total convicção disso Ela sabe disso Mas é uma pessoa que ela realmente Ela gostaria sim de ter Uma conversa com você Ela gostaria de ter uma oportunidade Ela pensa nisso Por quê? Porque essa pessoa quando pensa em você Ainda pensa com aquela energia de desejo É uma pessoa que ela pensa em você Com uma energia de cura Uma energia de consertar alguma coisa Que ela possa ter feito, entendeu? É uma pessoa que ela sente Uma necessidade de te pedir desculpa Uma necessidade de resolver algum problema Que houve entre vocês Que ficou mal falado, né? Ficou uma coisa muito estranha E essa pessoa hoje Quando ela pensa em você Ela pensa que poderia ter feito Algumas coisas diferentes, tá? É uma pessoa que ela está pegando Sim, conselhos com alguém Em relação a vocês, tá? E essa pessoa Ela nutre amor Nutre desejo E nutre também Um sentimento de arrependimento Por alguma coisa que possa ter Falado ou feito a você E os pensamentos dela em você Hoje São pensamentos realmente De reconciliação São pensamentos De uma harmonia, tá? Porque a pessoa entende Que você é uma pessoa boa E hoje Mesmo que essa pessoa Possa não ter um relacionamento com você Ela gostaria de pelo menos Ter a sua amizade Por quê? Sabe que você é uma pessoa especial Foi e é uma pessoa especial Na vida dela Essa pessoa tem essa convicção Sentimentos E o que essa pessoa sente por mim Por você, no caso Desejo Amor Uma pessoa que deseja ter realmente Momentos com você Quer ter relacionamento Só que a pessoa sabe que Não é um caminho tão fácil Pra ter isso de você novamente Essa pessoa ainda tem muito apego a você Tem quase uma obsessão Pensa demais em você Tem ciúmes de você Procura saber da sua vida Só que ao mesmo tempo É uma pessoa orgulhosa Uma pessoa que Ela não dá Não demonstra sentimentos Mas é uma pessoa que Sente realmente Uma paixão muito grande Por você E sente vontade sim De se comunicar Por quê? Porque tem sentimentos Porque tem arrependimentos Porque quer se aproximar de você Quer uma amizade Quer estar perto E vejo essa pessoa Vibrando uma energia É onde ela vai ter coragem sim De fazer isso Ela vai buscar uma determinação Por quê? O sentimento dela É um sentimento de uma pessoa Que quer tomar uma posição Quer tomar uma decisão Nessa situação toda Essa pessoa é uma pessoa Que ela já vem planejando Uma aproximação Para fazer algum reparo Nas situações de vocês Essa pessoa é que ela deseja Estar próxima a você Seja da forma que for Por quê? É uma pessoa que entende Que você é uma pessoa Boa para ela Porque quando essa pessoa Estava ao seu lado As coisas eram mais fáceis Você trazia uma certa vitória Para a vida dessa pessoa Você trazia um equilíbrio Entendeu? Você era um amuleto de sorte Tá bom? E por isso ela vai sim Está pensando em você Com mais frequência Na linha de sentimento Ela tem paixão Tem desejo Tem amor E tem carinho Na linha de ação O que essa pessoa vai fazer? Bom Veja aqui que essa pessoa Ela vai se comunicar Com você Justamente para tentar renovar Para fazer o que eu estou falando aqui Por quê? Tem desejo Muitas pessoas aqui Essa pessoa vai ter que fazer Uma viagem Para poder te encontrar Os pensamentos dela Estão em você E ela sabe que ela está Fazendo a coisa certa E o desejo dela É agir para poder ter A oportunidade De sentar e conversar com você Ponto Por quê? Através dessa conversa Essa pessoa acredita Que o caminho de vocês Podem mudar Entendeu? E a pessoa entende Que vale a pena Lutar por você É uma pessoa que Eu vejo que ela precisa Tirar esse sentimento De culpa dela Tá? E se essa pessoa Estiver com alguém Essa pessoa pode sim Estar se separando Tá? Por isso também O motivo da aproximação Com você Essa foi a opção Número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista a opção Número 2 Ou marque uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Deixe o seu nome Para a corrente de oração Da Nossa Senhora de Fátima Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Coloque amém nos comentários Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E faça suas afirmações Lembrando a vocês Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Quero mandar aula especial Para o pessoal do México O pessoal da Venezuela Angola Paraguai Uruguai Pessoal lá de Portugal Argentina França Pessoal da Suécia Suíça Pessoal de Estocolmo E o Japão também Galerinha do Japão presente aqui Muito legal Vamos para a opção número 2 A opção do poderoso Maravilhoso São Lázaro Tá pessoal Vamos ver quais são os pensamentos Os sentimentos E a atitude dessa pessoa Do Montinho número 2 Em relação a você No dia de hoje Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza essa pessoa Lembrando que a número 2 também São para pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento Tá bom? Então mentaliza essa pessoa Por favor Você está no canal Enigma do Oriente O canal da coruja Pessoal Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo E se inscreva Em nosso canal Ó Tô solteiro Agora eu quero casar Vamos lá pessoal Opção número 2 Opção do poderoso Maravilhoso São Lázaro Deixa eu embaralhar Que tinha uma carta virada aqui Pensamentos Sentimentos E atitude dessa pessoa Em relação a você Vamos ver aqui Opção 2 Opção de São Lázaro Pensamentos Sentimentos E atitude dessa pessoa Em relação a você Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Por mais um dia 3, 6, 7, 8, 9 Para você meus amores Deixe escolher aqui A opção número 2 A opção do poderoso São Lázaro Pensamentos Sentimentos E atitude Dessa pessoa Aqui em relação a você Bom Para você que escolheu Aqui o monte número 2 Essa pessoa Quando pensa em você Pensa com sentimento Muito grande Um pensamento de admiração Essa pessoa Tem sim Uma paixão forte Por você ainda Essa pessoa Hoje Quando pensa em você Pensa com muita sabedoria Pensa com muito amor É uma pessoa Que tem a pretensão sim De ter um relacionamento Com você novamente Não perdeu o fogo Nem a paixão por você E deseja sim Se reconciliar Tá Ponto É esse Essa pessoa entende Que ela pode aguardar Que um dia Você vai voltar Para os caminhos dela E essa pessoa aqui É uma pessoa Que entende Que o momento É favorável Ela entende Que logo logo Vai alcançar o objetivo Que logo logo Você vai estar Junto com ela novamente O pensamento dela Em relação a você É um pensamento De felicidade De confiança Que sim Vocês vão ter Um relacionamento Sério e seguro Novamente Sentimento Essa pessoa Sente que você É a mulher Ou o homem Da vida dela Sente que você Representa a concretização Familiar A estabilidade máxima De uma relação Essa pessoa Quer uma nova chance No amor com você É uma pessoa Que você representa O sonho dela E aqui Ela tem muita vontade De celebrar com você O amor novamente É uma pessoa Que entende Que para estar Com você novamente Ela vai ter que Fazer uma escolha Vai ter que Mudar alguma coisa Nela Para ter a segunda chance Com você Essa pessoa Tem muito apego A você Tem muita paixão Tem muito amor Tem muitos ciúmes Ela é uma pessoa Que te vigia É uma pessoa Que quando pensa Em você Ela entende Que vocês ainda Vão ter realmente Muitos momentos juntos Essa pessoa Tem a total compreensão Que você Sente a mesma coisa Que ela vibra A mesma coisa Que ela deseja E com isso Vocês ficam conectados Por quê? Todas as vezes Que essa pessoa Pensa em você Ela consegue Prender o seu Pensamento A ela Entendeu? Então vocês Realmente Ficam Nessa Nessa sintonia O pensamento Dessa pessoa Está em você Como ela vai agir Bom Essa pessoa E você Realmente estão Afastados Eu vejo ela Finalizando Esse afastamento Essa pessoa Trazendo uma mudança Para encerrar Esse ciclo De afastamento Por quê? Porque essa pessoa Tem o entendimento Que vocês dois Estão sofrendo Essa pessoa Acredita que vocês dois Erraram E que sim Vocês dois Podem se acertar Sim Desde o momento Que vocês resolvam Ter uma conversa Para ter esclarecimentos Por quê? A pessoa compreende Que vocês dois Se amam E gente Aqui Para muitos É uma reconciliação Com total segurança Você e essa pessoa Vão ter um relacionamento Novamente Porque aqui A energia do amor É uma energia Que está muito presente Nesse jogo Da opção Número 2 Pode ter certeza Que você e essa pessoa Que estão afastados Vocês vão regressar Um para a vida Do outro Para você Que está com essa pessoa Essa pessoa Te admira muito Tem um amor Muito forte Por vocês Veja que o relacionamento De vocês Vai ter algo Mais seguro Vai ter uma estabilidade Maior Apesar de estarem Tentando separar vocês Apesar de uma certa Desconfiança De ambos O relacionamento De vocês Vai entrar Numa fase Onde a concretização Familiar Vai ser bem maior Eu vejo aqui Vocês se equilibrando Vocês controlando O ciúme Dessa relação De vocês Tanto você Como a pessoa E com isso Vocês vibrando Mais o amor De vocês E realmente Vocês tirando Fora do relacionamento De vocês Opiniões De terceiros Pessoas dando pitaco Eu vejo aqui Que vai sair E também De vocês Também Essa foi a opção Número 2 Do nosso poderoso Maravilhoso São Lázaro Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp Você já sabe É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De magia E especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Ok pessoal Viva São Lázaro Deixe o seu nome Para a corrente de oração De São Lázaro Repete a sua situação Limpezo Deixe o seu nome Em peso também Aqui no nosso canal Ceará Recife Pensamentos Para a corrente de oração E veremos E veremos Que ela está Que ela está encantada Aqui há muito deseja Estabilidade Ser a pessoa Que você realmente Usando a sabedoria Para que essa amizade Tenha cada vez mais carinho Para que essa amizade Realmente tenha Cada vez mais Mais intimidade Mais honestidade É uma pessoa Totalmente equilibrada É uma pessoa Que ela vai agir Porque entende Que vocês já tem Uma ligação muito forte É uma pessoa Que ela vai conversar Com você bastante Para você expor Esse plano em prática Por quê? Essa pessoa também Não quer errar mais Ela quer uma harmonia Total com você E quer saber realmente O que você deseja Com ela Essa pessoa tem Outras opções Mas só você interessa Tá? Veja aqui Que essa pessoa Hoje Ela necessita De uma oportunidade Para a vida dela Em ter alguém Verdadeiro E você é essa pessoa Ela está acreditando Totalmente nisso Por isso Que essa pessoa Vai se permitir Se envolver com você Tá? E vejo que essa pessoa Já está querendo saber Tudo de você Está querendo realmente Saber se você também Vai se entregar a ela Da mesma maneira Que ela quer se entregar a você Aqui Para muitos Haverá um relacionamento Sem dúvida nenhuma É uma pessoa honesta É uma pessoa Inteligente É uma pessoa bonita E é uma pessoa Que gosta de você Da forma que você é Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia O WhatsApp É o 21997037548 Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom? Deixe o seu nome Na corrente de oração Para Santo Antônio Te abençoar Para Santo Antônio Abrir os seus caminhos Para Santo Antônio Trazer tudo aquilo Que você quer Tudo aquilo que é seu Por merecimento Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Também E vamos 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 Para a opção Número 4 A minha opção A poderosa Maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Já de antemão Quero mandar Alô pessoal Pessoal do Espírito Santo Pessoal de Volta Redonda O pessoal lá de Goianápolis Mato Grosso Pessoal de Roraima São Luís do Maranhão Gratidão Amazonas Muita gente ligada No canal Enigma do Oriente Pessoal de Niterói Minha cidade maravilhosa Niterói São Gonçalo Itaboraí Baixada Fluminense Jacarepaguá Copacabana Barra Ipanema Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Opção 4 Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora Aparecida Quem ama Nossa Senhora Aparecida Coloque amém Nos comentários aí Por favor Viva Nossa Senhora Aparecida Eu creio na Nossa Senhora Aparecida E você? Mentaliza aí Lembrando que a opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Um possível novo amor Viva Nossa Senhora Aparecida Vamos ver aqui Quais são os pensamentos Dessa pessoa que você está conhecendo Pensamentos Pensamentos Sentimentos Atitude O que esse ser humano vai fazer em relação a você Vamos ver pessoal Mentaliza aí Bom Para você que escolheu aqui A opção número 3 Número 4 Da Nossa Senhora Aparecida Qual os pensamentos dessa pessoa Em relação a você Bom Essa pessoa O pensamento dela É tomar uma atitude Em relação a você Tomar iniciativa Entendeu? Essa pessoa está tomando coragem Para poder realmente falar com você Que ela te deseja Que ela te quer Que ela está pensando em você Que não é só mais uma amizade Que ela quer ter você na vida dela Que você representa o amor para ela Representa o sucesso Que você representa Realmente a alegria A positividade Que ela sempre quis ter em alguém Essa pessoa É uma pessoa que está Realmente encantada Ou encantado com você Essa pessoa aqui está Com total possibilidade De trazer uma estabilidade para você A pessoa quer uma harmonia com você Quer vivenciar bons momentos ao seu lado Essa pessoa entende que você É o amor da vida dela Essa pessoa quer um relacionamento com você Ela já pensa nisso Com muita frequência de pensamentos Igor Silva do céu O que essa pessoa sente por mim? Preparado para ouvir? Essa pessoa sente confiança Sente felicidade Sente amor Sente que vai ter um compromisso sério com você Ou seja Essa pessoa sente que vai ter um relacionamento seguro com você Essa pessoa sente que vai ter sucesso Que vai ter vitórias Que vai ter uma estabilidade Sente que vocês vão florescer esse amor Sente que vocês vão ter alegria juntos Que vocês vão ter sim uma relação Sente que você é o final feliz no amor Ou seja Você é a pessoa que ela pretende ter Realmente um casamento Um noivado Quer morar junto Essa pessoa quer ter você A energia que você E manda para essa pessoa É o amor A energia De felicidade Energia de matrimônio Igor Como ela vai agir? Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela Sempre quis ter alguém Como você Como ela vai agir? Vai ser feliz ao seu lado Hora as bolas Essa pessoa quando não está com você Sente saudade Tá? Essa pessoa quer você A todo custo Quatro de paus Fala de que? Estabilidade Momentos felizes Felicidade Amizade virando amor Um novo amor na sua vida Essa pessoa e você Lado a lado Entendeu? Você precisa dessa pessoa E ela precisa de você Aqui é uma ligação de outras vidas Tá bom? Essa amizade começou com carinho e atenção Agora virou amor Virou uma energia A energia mais bonita da nossa vida Que pra mim é o amor Entendeu? Com o amor você consegue tudo Tá? E vejo que vai ter uma harmonia entre vocês E vejo que vai haver um equilíbrio Essa pessoa está chegando na sua vida Com uma missão E essa missão que essa pessoa está trazendo pra você Realmente vai fazer você Viver a melhor época da sua vida Daqui pra frente As suas barreiras As suas dificuldades realmente Estão ficando pra trás Por quê? Chegou o momento e a hora de você ser feliz E assim será Assim tá feito Assim tá sacramentado Pela força e energia Da Nossa Senhora Aparecida Eu, Igor Silva Peço que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe e seja feliz Abençoe do Oriente